Heráil, mas se você não sabe, eu preciso te dizer É difícil ser criança, tanta coisa pra aprender Resolvi deixar a vida, ela mesma me contar Ainda tenho tempo, pode crer deixar rolar Imagina na cidade, o que aconteceu comigo Resolvi me apaixonar por alguém que não consigo A ironia do destino que só quer brincar com a gente Não sei lidar com isso, tá tudo diferente O primeiro amor, não se esquece facilmente Ainda mais quando esse amor, não quer nem saber da gente Meu pai diz que sou homem e não posso vacilar Mas ainda sou criança, tenho que desabafar Não consigo entender o que é que nos separa Quando vejo o teu rosto, meu coração dispara Mas arranjei um jeito de chamar tua atenção Peraí, é pra você, já fiz essa canção Peraí, é pra você, já fiz essa canção